Gente, Paulo e a ex-esposa atual, a esposa dele ali, se acabando de fome, comendo sopa talhada uma hora dessa, macho, se acabando no hambúrguer, eita, cara. Menina, pela primeira vez na vida, quantos anos você trabalha comigo? Quatro anos já, hein? Uns cinco. Uns cinco anos, primeira vez que eu vejo a Andrea chegar, já vira sair todos os dias, mas chegar a primeira vez, você chega a esse horário, Andrea? É, sete horas, sete e quinze, é mulher. Passado. E por que você chega a essa hora, se eu só acordo dez, onze, doze? É o costume já, só chega a essa hora. Meu Deus, você tá demitida por chegar tão cedo. Esses anos tão meninos que eu trabalho com você, cinco anos mesmo. Eu já vim de lá da vila com ele, né? Cinco anos e ele nunca viu eu chegar. Passado, olha, antes das sete no chão. Meu Deus, Deus me livre, que eu nunca chegaria. Oxe, se meu patrão acordasse meio dia em ponto, você ia estar aqui seis horas da manhã. Eu, hein? Tô doido. Deus me livre. Para de ser honesta! Para de ser honesta nesse nível! Me constrange, que você sabe que eu não consigo. Eu, hein? Alhaçada. Tô horrorizado com você, hein? Não tem vergonha não, hein? Mulher, tá uma vergonha. Mas eu vou dar conta dessa galera todinha, se eu não chegar aqui. Ô, sim. E orar num domingo? Num domingo eu nem viria. Não era nem segunda-feira. Eu nem estaria aqui. Eu não lembro. Eu não sei nem se é domingo ou se é sábado. Para mim é o mesmo domingo. Olha que loucura! Foi só por isso que você vai trabalhar bastante hoje. Veio porque quis. Não vou nem dormir, só para o bicho te levar. Perguntava a coisa a você, Guga. Aqui em Penedo tem feira todo dia? Todo dia. É mesmo? É. A feira do peixe? Tem. Ah, pronto. Eu não vou não. A hora dessa não. Tem condições não. Eu não vou nada. Você tinha falado lá com a mulher do peixe? Tinha, eu consigo. Pronto. Então eu vou depois da manhã, né? Porque aí termina a festa aqui e eu levo lá depois da manhã. Viu? Não vou porque eu sou dono da minha empresa. Eu não vou. Estou doido, não. Vamos descansar. Não, estou dizendo. Eu não sou blogueira. Eu trabalho, faço meu trabalho. Mas eu tenho muita gente que gosta de ver o que eu faço, né? As coisas aqui. Mas eu nunca recebi tanta gente igual que a Alonso me marcou. Ele me marcou? Olha. Ele me marcou a verra? Ele está mostrando as unhas dele. Espera aí, deixa eu acordar, inclusive. Eu não vou. Eu não vou. Obrigado.